Vamos falar de esporte agora? A gente começa falando pelo Ipiranga. Olha, o Ipiranga estreia no Campeonato Gaúcho jogando em Frederico Vespalen. A Federação Gaúcha de Futebol confirmou nesta quinta-feira a data e o local de estreia da primeira divisão do Campeonato Gaúcho do Ipiranga. O time de Erechim vai jogar na Arena do União Frederiquense em Frederico Vespalen contra a equipe do São Luís de Juiz, que cumpre uma punição da Federação e não poderá jogar em seu estádio. A partida está programada para iniciar às três e meia da tarde e este será o primeiro jogo do Estadual 2021. Antes de iniciar o Campeonato Gaúcho, o time de Erechim tem mais um amistoso. Vai enfrentar o time da Azuris do Paraná no estádio Colosso da Lagoa. A partida está marcada para este fim de semana às quatro e meia da tarde e terá portões fechados devido à pandemia.